Cristo elevou o sofrimento à sua mais perfeita experiência, que é a experiência da entrega total, do abandono total. Você e eu somos convidados a viver continuamente, todo dia, esta mesma experiência. Eleve a dor que você sente, eleve o sofrimento que você passa à categoria do amor. O amor que é a entrega plena de você. Por isso, então, a palavra de Deus que eu trouxe para a nossa meditação. Porque o convite de Nosso Senhor continuou o mesmo, não mudou absolutamente nada. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Então, o que é de verdade a cruz? A cruz é esse sofrimento que está aí sobre você. Agora, como é que você vive esta dor? O peso da sua cruz, que pode ser causada por você mesmo, por conta dos seus defeitos, das suas lutas, do seu pecado, pode ser também por conta das situações que circundam a sua vida, pode ser também por causa de pessoas que fazem você sofrer. Mas esse carregar da cruz, ele vai nos santificando à medida em que nós vamos, porque nós escolhemos viver assim, nós escolhemos transformar tudo isso numa experiência de amor, que vai purificar. Mas não é o sofrimento que purifica, o sofrimento por ele mesmo. Ele não nos serviria de nada se não fosse vermos em Jesus a experiência perfeitíssima do transformar o sofrimento humano, de transformar o sofrimento que vem, tendo como consequência o pecado, num sofrimento redentor, num sofrimento purificador. E essa palavra purificação significa santificação. Num sofrimento santificador. Por isso, quando eu sofro por causa de alguém, quando eu sofro por causa de mim mesmo, ou quando eu sofro por conta das coisas que fazem parte da minha vida, e eu julgo que elas estão erradas, que elas são frutos do pecado, por exemplo, o pecado em mim, nos outros, na vida, e eu então aplico sobre tudo isso que eu vivo, eu vivo em primeiro lugar, isto é, o meu sofrimento, eu aplico ao amor. Amor que entrega bondade, sorriso, alegria. Esse amor que exige um pouquinho mais de mim. Eu não sei se foi João Paulo II, Tereza de Calcutáu, se foram os dois, se eu não me engano, os dois que disseram que para ser amor tem que doer. E eu estou falando dessa exigência do amor. A vontade de pegar outras partes aqui do Evangelho que fala que se alguém te pede, se alguém te bate na face direita, oferece à esquerda, não sei se é do contrário que se fala, se alguém pede para você caminhar, um quilômetro, caminho dois, se alguém te pede a capa, dê também a túnica. E isso exige de nós o quê? Que nós comecemos a nos despir cada vez mais de nós mesmos. E eu estou falando desta dor, da gente despir-se daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente julga, daquilo que a gente espera, e que a gente murmura, e que a gente fala, e que causa sofrimento para mim e para você. E que tipo de sofrimento é esse? Inútil. Não resolve absolutamente nada. Mas existe um sofrimento e ele está inteiramente na cruz de nosso Senhor. É por isso que você e eu não podemos ter medo. Camila, não existe nenhuma dor aí no seu coração que não encontre sentido se você resolver parar durante algum tempo diante da cruz de nosso Senhor. Eu estou falando de um mistério. Eu não sei se você tem em algum lugar um crucifixo que seja mais querido para você, no sentido de que faça que tenha significado para você. Camila, não existe dor nenhuma que você e eu, como cristãos, que ela não encontre pleno sentido se eu parar e contemplar a cruz de nosso Senhor. Suas chagas, seu sangue derramado. E aí deixar que a minha cabeça duro compreenda que trata-se ali de um corpo que foi perfurado, que foi maltratado, que foi ensanguentado, que doeu muito, doeu demais. me explica se existe algum sofrimento que não encontre sentido na cruz de nosso Senhor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sofrer como Cristo sofre. Então, uma lição para a minha vida que eu já tomei nota aqui, nem me lembro onde foi que eu tomei nota, mas eu já anotei aqui. Sofrimento a gente não elimina. E talvez você esteja nesta contramão e hoje é dia de mudar de caminho. Sofrimento para quem é cristão. A minha decisão é elevá-lo à categoria do amor. E aí ele é purificador. Ele é santificador para mim e é santificador para o outro. Aí eu começo a amar como Cristo ama. Então eu posso acreditar na transformação das pessoas. Por que é tão inútil sofrer desse jeito quando o assunto é a transformação de alguém? Porque esse sofrimento não purifica. Esse sofrimento não me faz mais santo. Não me santifica. E é disso que nós precisamos. Quando nós sofremos desta forma, elevando o nosso sofrimento a uma experiência de amor, nós vamos santificando a nós e vamos santificando também ao outro. Aí nós entramos no outro mistério que chama-se tempo. Que é o grande amigo de Deus. Sabia? Já que o tempo é o grande amigo de Deus eu quero que o tempo seja meu amigo também. Por quê? Porque esta linda obra de redenção, de santificação, de purificação, quando eu vou transformando todo o sofrimento em amor, é Deus mesmo acontecendo comigo no meu tempo, do meu jeito. Eu, Ricardo, agora com você é diferente, com as pessoas as quais você ama tanto, é diferente. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua forma de acolher a graça, a graça de Deus. Então sejamos muito felizes, elevando a nossa dor a uma experiência de amor. Talvez você tenha se deixado levar por uma espécie, digamos assim, de mentalidade que diz assim, eu estou muito triste, muito preocupado porque a minha família não vem para Deus. Eu estou muito... Eu estou muito... Como é que a gente... Para a gente ver as pessoas. Eu estou muito... É uma preocupação que acabou por... Aflito. Isso, uma aflição. Gostei, obrigado. Está vendo como a gente está junto? A gente só se ajuda. E é uma aflição. E uma aflição, você vai adoecer. Você vai adoecer ao ponto de daqui a pouco não conseguir nem mesmo com o seu olhar, seus gestos, suas palavras, transparecer aquilo que você mais deseja neste mundo, transparecer para quem você tanto ama, que é Cristo Jesus. A aflição de nosso Senhor na cruz, nós não vamos negar nunca. E talvez você se sinta agora pregado em sua cruz. Talvez você se sinta agora crucificado em seus problemas, crucificado em suas dores. é hora de pleno abandono, é hora de plena entrega. Eu falava agora um pouquinho sobre o tempo, e não vou perder esse fiozinho da meada, não, porque é preciso que nós deixemos que a graça de Deus atue no coração de cada um no seu tempo. Aí a perspectiva e a certeza do céu é simplesmente espetacular, porque eu posso semear este amor sem medo. e isso significa missão cumprida. Isso significa que você fez tudo aquilo que cabia a você hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã, amanhã será um outro dia, quem sabe eu preciso até viver por períodos, não é? Porque as situações às vezes são tão difíceis que a gente nem dá conta de viver o dia inteiro. Mas hoje, nesta manhã, transforme toda a dor em amor, presença, dedicação, sorriso, preocupação. Este carregar a cruz significa também um despojar-se de nós, de nós mesmos. A experiência de nosso Senhor, à medida em que ele carrega a sua cruz, ele vai sendo despojado dele mesmo, ao ponto de ele ficar completamente nu. E é assim que ele é pregado na cruz. Existem momentos nas nossas relações em que a gente precisa se desnudar por amor. E isto não é fácil. Ontem à noite, eu tive uma conversa com a Eliana, minha mulher, que a gente já estava precisando ter há muito tempo. E eu já tinha percebido que esta conversa dependia mais de mim do que dela. Não pense que foi fácil, não. É o casal lá, que está lá no livro quando a família reza, e tudo mais. Eu sei que você tem uma admiração por nós, eu fico muito agradecido a Deus. Mas ontem à noite, especialmente, por volta das 19h35, mais ou menos, em que nós precisávamos conversar e eu precisava abrir o meu coração para a Eliana. E eu precisava dizer para ela como é que eu estava me sentindo a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, num aspecto bem específico da nossa história. Era um sofrimento. E o que é que eu estava conscientemente querendo fazer com a minha mulher naquele momento? Estava elevando a minha dor, elevando o meu sofrimento a uma experiência de amor. E naquele momento significava o quê? Abrir o coração, dizer como eu me sinto. e não era para machucar, nem era para culpar, nem era para consertar o que estava errado. Era para fazer uma experiência de amor. Outra palavra que eu escolhi para que nós meditássemos um pouquinho, que eu achei que ela estava muito mais bonita aqui na tradução da CNBB, ela está em João, capítulo 10, versículo 18, que diz, Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por contra própria. Meu Deus do céu, que liberdade de amar. Sou eu quem resolvo dar minha vida. Assim como a gente vai no dia a dia resolvendo dar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai você? Desculpa, perdão, muito obrigado. No mundo onde a gente tem medo de perguntar e aí, como é que você vai? Sabe por quê? Porque vai que a pessoa inventa de contar. E aí ela segura você, né? Ela segura seu tempo. Você está com um passo dado, que você tem muita coisa para fazer, você é uma pessoa muito atarefada e não tem tanto tempo assim para ouvir quem precisa apenas de um pouquinho de atenção. isso para nós cristãos é dar a vida. Porque se eu não encontro sentido em dar a vida quando eu dou ao outro tempo, o que vai significar para mim dar a vida, então? Se eu almejo a cruz, calma lá, vamos devagar, se eu almejo a cruz e eu não sou capaz de oferecer ao outro um pouco do meu tempo, da minha atenção, eu repito, do meu bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, desculpa, perdão, muito obrigado, como é que você está? E se eu vivo assim em meio às minhas dores, aos meus sofrimentos, que de fato eles fazem parte da minha vida, transformando cada experiência desta em uma experiência de amor, eu encontro razão para toda e qualquer dor, eu encontro um caminho maduro para todo e qualquer sofrimento, e eu peço que você me ouça direitinho, porque eu não falei que eu encontro respostas para o sofrimento, eu estou dizendo que eu encontro um caminho para viver o meu sofrimento, a ideia do caminhar é a vida de nosso Senhor, nosso Senhor Ele caminhou a sua vida pública, ela foi um caminhar em direção à entrega total, pois é, como é que eu e você estamos fazendo isso hoje, agora, aqui, você tem o dia pela frente, para o nosso Senhor não tem tempo, mas Ele nos dá este presente, como viver este dia entregando-se até a morte, e volte sempre para Cristo, é Ele quem vai dar sentido à minha, à minha dor, quando eu digo que é Ele que vai dar sentido, eu quero continuar afirmando que esta é uma forma de dizer, porque quem resolve esta parada sou eu, eu resolvo dar sentido à minha dor em Cristo Jesus, porque senão eu vou viver a vida inteira como um cristão infantil, e vou viver aí jogado de um lado para o outro, em meio às dores e aos sofrimentos, porque esta parada eu estou aqui louquinho de vontade de estar olhando bem nos seus olhos e dizendo para vocês que esta parada quem tem que resolver é você, resolva dar sentido ao seu sofrimento, porque você se encontrou com Jesus, não mergulhe nesta aflição, a eternidade ela está a um passo de nós, está mesmo, e este sofrimento elevado em amor, salva, purifica.